Viagem não tem sido um fator positivo ao Goiás neste brasileiro. Pela segunda vez seguida, a equipe desembarca em Goiânia com a bagagem vazia. No domingo, a derrota foi para o Atlético Paranaense por 2 a 0. Infelizmente, a gente não estava numa tarde feliz, principalmente no primeiro tempo, quando a gente criou boas oportunidades. Mas é evidente que jogando dentro de casa, a gente tem que buscar os três pontos de uma maneira muito forte, porque são resultados importantes para que a gente possa subir na tabela. Com o resultado, o Esmeraldino caiu para 13º na classificação. Temos de ter resultado negativo, com certeza acaba ficando lá para baixo da tabela, já que não pantuamos o suficiente. E para aumentar o aproveitamento dos últimos jogos, em que o time somou apenas um ponto em três partidas, o Goiás enfrenta na quarta-feira, no Serra Dourada, o Náutico, pior colocado na tabela da Série A. A gente mostra disso que, por ser o último Inter, estava sendo líder, eles ganharam de três do Inter. Então, não tem jogo fácil, a gente sabe disso, mas dentro do Serra, diante do torcedor, esperamos fazer uma grande partida e conseguimos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.